Daniel Portela, médico pediatra, vamos responder uma dúvida que apareceu nos comentários. Eu já fiz vários vídeos sobre prematuros, sou intensivista pediátrico, trabalho em UTI e predominantemente nos meus últimos anos tenho concentrado minha atuação na UTI neonatal, em bebês recém-nascidos, bebês prematuros. Então, por isso que eu fiz já vários vídeos aqui sobre a prematuridade, que é um tema bem relevante, apesar de uma pequena fração desses bebês nascerem prematuros, isso não é o mais comum, tem um grande número de famílias aí precisando dessa informação. Antes de começar, gente, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa nos comentários suas experiências, isso ajuda e estimula o nosso canal. Uma mãe faz a seguinte observação, doutor, meu bebê nasceu prematuro, hoje está com 18 dias na UTI para ganhar peso, atualmente, agora está com 34 semanas, portanto, aí já tem quase 3 semanas, um bebê que nasceu por volta de 31 semanas, é um bebê prematuro moderado, um bebê com uma prematuridade importante. E aí ela diz, porém hoje foi a primeira tentativa de estímulo de sugar no peito, então, um bebê com 34 semanas, já foi liberado, esse bebê deve estar bem, deve estar estável clinicamente, sem utilizar oxigênio, estável hemodinâmica, sem medicação para o coração, talvez, não sei se está usando até algum antibiótico, mas é um bebê que já está minimamente bem, estável, melhorou, já saiu da terapia com oxigênio, que é o mais comum desses bebês, e por ter alcançado 34 semanas, isso é muito comum, 34 semanas é um ponto de corte que a gente utiliza aí para a sucção, levar o bebê ao seio, porque é quando, mais ou menos, a idade que o bebê começa a desenvolver uma boa organização da sucção, de sugar e deglutir, engolir o leite, essa coordenação que para nós é muito fácil, a gente faz sem nem pensar, engolir a saliva, comer algo, isso é muito simples, mas envolve mecanismos diversos aqui, de coordenação muscular, que para o bebê é um grande desafio, o bebê prematuro não teve tempo, ainda tempo, de desenvolver essa coordenação, e essa coordenação surge a partir e por volta de 34 semanas de idade gestacional, como o bebê nasceu antes, ele não teve esse período, então ele vai desenvolver essa habilidade aqui fora do útero, é o que está acontecendo talvez com essa mãe aí que traz esse comentário, vamos lá gente, essa mãe ela fez outras observações e mensagens a seguir, que em resumo ela está muito preocupada, porque o bebê não está sugando, coloca o bebê no peito e o bebê não suga, tá gente, vamos fazer uma observação aqui, que isso é um processo, se esse bebê estivesse na sua barriga, ele ainda demoraria pelo menos um mês para nascer, então, essa habilidade de sugar que começou agora por volta de 34 semanas, vai se desenvolvendo ao longo de mais algumas semanas, e aqui esse bebê prematuro na UTI, ele não vai sugar de uma hora para outra, tem bebês que ficam com sonda, enquanto esse bebê não sugar bem, não conseguir se alimentar sozinho, sugando o alimento, ou até mesmo na oferta oral com a seringa, o copinho que algumas unidades fazem, a colherzinha, esse bebê vai ficar com a sonda, enquanto ele não for capaz de receber a dieta via oral, pela boca e engolir, de maneira segura também, que ele não está caindo em saturação, não está aumentando o trabalho respiratório, esse bebê está coordenando bem a sucção, não tosse, não tem sinais que ele não está coordenando a deglutição, ele vai continuar com a sonda, certo? E aí esse bebê vai ter uma transição, gente, é muita paciência, já vi isso muito acontecer na UTI, a gente vai ter que ter um tempo que pode ser longo, para alguns bebês podem ficar ainda com essa sonda, semanas, e só aos poucos, quando esse bebê começa a sugar, aí a fonoaudióloga que acompanha na UTI, percebe que a sucção está melhorando, o vigor, a organização, e aí a gente começa a fazer pequenas alíquotas, às vezes a gente coloca no peito, estimula que a sucção no peito, e oferece uma quantidade de dieta oral, como eu citei no copinho, na seringa, na colher, e aí observa a aceitação, e a gente começa a aumentar, esse bebê pode estar tomando por volta de 25, 30 ml, ou às vezes mais, dependendo do peso, tem que ser calculado pela taxa hídrica, calórica do peso do bebê, e aí dependendo do total, a gente faz pequenas alíquotas via oral, 5 ml, vai aumentando 10, e aí conforme a aceitação do bebê, ele se mostra competente para aceitar a via oral, a gente vai retirando a sonda, e deixa esse bebê se alimentar sozinho, mas a mensagem final aqui, é que tenha muita paciência, porque o bebezinho prematuro, tem o seu tempo, e está tudo normal aí, um bebê de 34 semanas, que não está sugando o seio, se esse conteúdo foi relevante, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa nos comentários suas experiências. e aí, e aí, e aí, Obrigado.